Música Janeiro, mês de férias e você venha para... Bé, 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 bé. Não dá nada, tá linda. Eu vou parar aqueles óculos que fazem assim, ó. Tem um aí, Murilo. Não aparece o olho. Não sei lá. Não vai falar três, dois, um, calma. Desfile, não é desfile? Você vai puxa, vamos ver o que vai dar. É, desfile. Ai, meu Deus. Prontas para os desfiles aqui em Algazarra. Eu não estou aqui para eu estar assim para gravar. É, então, faz parte. A caráter, né, Michele? Como que é esse desfile aqui durante a festa no Algazarra? E a gente irá mostrar alguns looks de hoje. Tantas novidades que chegaram. Chegaram 22 caixas cheias de biquínis para colocar na amostra. Não é muito, porque aqui é 10 vezes maior do que aquela, não é? Então é isso. Ok, tchau! Olá, Jéssica. Tudo bem? O que você achou da nova loja? Bonito. O que você tá achando de trabalhar em uma loja maior? Com mais espaço? Com muito mais biquínis? Gente, ela não está com vantagem, então acabou a cena. Ai, mas Zona... Você, mulherada, que é louca... Você, mulherada... Tem uma novidade. Agora tem com a de LED. Agora nos bastidores, com todo o charme e elegância, no palco do Carina Andriotti. Ah, o Murilo tá gravando. Dá um oizinho, Guto. Ele tá vermelho, que nem um peru. Fala que é assim pra pior. Ó, a primeira a gente fez sete, hein? É, esse também. Três. Dois. Eu fico assim? Eu fico assim? Eu fico assim? Eu fico assim. Corta aí, deu um probleminha. É, já comecei... Já comecei sabendo legal. Mercearia é o novo espaço aqui do Playground. Agora! Três. Já vai estar no ar? É, já no ar. Alô? Oi? Minutos? Isso. Quanto tempo a gente tem? Meio minuto, ele vai falar. Deu até agora na boca. Três, dois, um... Algazarra! Festas! Não, agora é sério. Agora é sério. De passar, de gravar. Não. Murilo, já tá na hora de pôr outro erro de gravação lá, que já deve ter bastante material. E o Rosinha, por que você trocou pelo amarelinho? Porque hoje eu tô amarelada. Nossa, deu eco! Deu eco a merda. Hoje eu estou amarelada. Semana passada está varana. Vai não gostar. Vai gostar, sim. Corta, troca. Troca, põe a Karina. É. A Kata, ela tem um ofice lá na cozinha. Ah, é verdade! Ela corta o pedacinho do saquinho e come puro. Ah, Karina, tenha santa paciência. Ela ainda acha que é isso mesmo. Ah, nem que eu tô e nem sei. Uai. Poucas datas em março. Ela tá complexada com a ganhar. Murim, palhaço! Tá dançando atrás da câmera. E a Michele dando risada. E a palhaça aqui. Tem quem aguentar e não dá risada ainda. Vou falar, viu? Dois palhaços.